40 da manhã, dia 25, 26 né, 26 de janeiro, 2015, estamos passando aqui próximo a Ponte Alta, Santa Catarina, BR-116, Rodovia Régis Pittencourt, sentido sul, amanhã neblina, próxima saída aqui pra Tassílio Costa, Corriapim, estamos por essa região aqui. Contar mais um caso de polícia pra vocês, na época que ela trabalhava ali em Almirante Tamandaré, próximo a Curitiba, ali dá uns 15, 14 quilômetros, talvez um pouco mais, e chegava no final de semana, isso é um tempo atrás aí, 98, 97, 96, 1997, 96, chegava às vezes de tardezinha, de noite, final de semana, o pessoal na rua ficava tudo calmo, o pessoal ia tudo pros bailão que tinha lá. O nosso amigo aí que foi polícia, ele trabalhou comigo também, o Vladimir Gonçalves vai lembrar um pouco dos bailão em Aguatula. Então um dos mais fortes que tinha ali em Almirante Tamandaré era o Clube dos Amigos, o Siqueirão, e outros mais ali que eu não lembro, a Casa da Leila, que já era um pouquinho mais apimentado e tal, tinha um outro cabarézinho pra lá. E nós, policial, né, fazia a ronda no túnel e coisa lá nas ruas e como não tinha nada na rua, a gente tinha que cuidar lá por perto dos bailão, né, ia nos bailão. E sempre lá, subava um lanchinho, saía um café, alguma coisa ali, né, café, eu tinha que café mesmo tomar, viu, e a gente tinha muito policial que fazia bico de segurança nos bailão, né, pra complementar renda. E a gente dava um apoio ali pros parceiros, ah, tinha o Purgote também, que eu tô lembrado agora, era forte, bailão. E a gente sempre dava apoio ali pros companheiros que faziam bico de segurança nos bailão, coisa e tal, e certa feita nós fomos, não me lembro o parceiro o que que era, a gente tava lá no Clube dos Amigos, perto do terminal de ônibus ali da empresa Tamandaré, no Monte Santo ali, e o bailão Clube dos Amigos tava ali, tava cheio, era tipo um bailão meio, 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 pessoal ia tudo de chapéu, de bota, bonito, 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 bonito. Aí nós entramos lá pra dentro e tal, se turmamos o pessoal, com todo mundo conhecido, vem, porque polícia todo mundo cumprimenta, né, porque lamba porque não pode morder, porque na verdade ninguém gosta de polícia, né. Aí ele vem bater as costas aqui, outro vem lamber ali, porque aquela conversa mole que, pra poder se livrar de alguma situação, quando tiver errado, ele fica lambendo polícia. Aí nós lá pra dentro do bálico e tal, né, fardadão, bonito, peito estufadão, pistola, revólver, colete, e ficava ali, e os parceiros da gente que era, era, tava de folga, às vezes tiravam a segurança ali, o sargento Jumbo, era um gordão, chamava ele de Jumbo, porque parecia um elefantão mesmo, era um enorme, trabalhava na florestal na época, polícia florestal, e era que era o organizador, assim, dos seguranças ali, da festa ali e tal, né, que comandava o esquema de segurança ali. E nós estamos lá pra dentro, a mãe ia fritar uns frangos lá, comia uma polentinha, e o bairro comendo solto lá, daí... E o poeirão vai levantando, e o poeirão vai arrastar o pé que a gente ficava chiado naquele suai lá, né, e baile, e baile, e lá pra fora, pro lado de fora, sempre fica ali, né, uma turminha que não tem dinheiro pra entrar, fica só andando ali, arrodeando pra cá, e sempre tem, né, aquele pessoal nos bairros antigos, assim, o pessoal fica com o pessoal ali por fora, na época podia fubar dentro de sala, não tinha nada desses negócios aí, e... e lá fora sempre fica um pessoal chegando, o pessoal saindo, outros ficam conversando ali, outros fazendo vaquinhos, fazendo um esquenta ali pra entrar, que essa palavra esquenta surgiu bem depois, né, não existia essa palavra aí, e os cavalos ali, tudo amarrados ali por perto, nos cercos, nos capim, como vinham os metidos da cowboy ali, e certa feita lá, rapaz, chegou um... um do... um dos... dos ali do baile ali, que cuidava ali, o mais antigo, que sempre tava por ali, chegou e falou, ô, seu guarda, tem um rapaz lá fora que tá desesperado lá, ó, o que, o que, o que, o que, o que, o que aconteceu? brigou lá, o que que foi? não, rapaz, tá num desespero lá, que não, não tem que esquipar o homem, mas, rapaz, o que que foi? ah, já vamos lá ver, rapaz, é, tomar um café, aí fomos lá, vamos lá ver, não, o cara tá num desespero lá, e quer entrar, quer entrar, quer entrar pra falar com as polícia, mas não tem dinheiro, e eu não deixei mais entrar lá, aí nós fomos lá ver lá fora, e o cara, ai, seu guarda, pelo amor de Deus, seu guarda, o que que foi, rapaz, fala logo desse bucho, fica rodeando, fica com cachorro que não quer cagar, fala logo, não, roubaram meu cavalinho, seu guarda, roubaram meu cavalinho, a puta que cai, roubaram, rapaz, deve tá por aí, andando, pastando em algum lugar, não, seu guarda, roubaram, 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 aí, rapaz, o cara aqui desesperou, vai meu cavalinho, rapaz, vocês dêem essas bocas, esse cavalo velho, amarrado aí, solto da cerca aí, quer que os outros fiquem cuidando de cavalinho de vocês, de cavalo, rapaz, puta que pariu, e ainda vem encher o saco de polícia, porque amanhã você acha, deve tá aí, pastando, não, seu guarda, era o A113, top line, toda a gabinada, rodou o cor, tudo, eu não tinha seguro, me levaram, meu cavalinho, ai, meu Deus do céu, o cara tava no risco, não era cavalo, não, era cavalinho, era um caminhão, rapaz, e o cara não conseguia nem falar, de agoniado que tava, tinha ido pro baile lá, com o cavalinho, e ali, cheio de cavalinho, e achava que tinha, que nós achamos, que era um cavalo, aqueles cavalinhos velhos, aqueles macumbos que tinha por ali, e o cara disse, era uma cavação, 103 do cavalinho, 113, gente, porra verdade, gente, por incrível que pareça, aí, foi lá, abrimos o corrente, tudo formatava, vê se achava, a coisa achava, porra, foi embora, rapaz, e o cara deu desespero, ficou sem o cavalinho, mas é o que, né, assim vai a vida, você não sabe que, né, esse é o que, Obrigado.